Pilotos pedindo mudanças nas punições, regulamento, etc. E show de punições já começou, vamos falar sobre tudo isso agora. Camisetas excepcionais, como você bem sabe, estão lá na Paddock BR, moletons, novas camisas também, novos modelos, polos, 100% algodão, não encolhe, entra pelo link na descrição, cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis. E você tem jogos e gift cards lá na Instant Gaming. Não perca essa oportunidade, várias promoções bem legais rolando lá. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Temos notícias importantes, começando com as tretas que tem rolado, das disputas de posição, punições, etc. George Russell, que é o diretor da Associação de Pilotos, revelou que 19 dos 20 do GRID concordaram que mudanças imediatas nas diretrizes são necessárias, principalmente de forma imediata, após o Grande Prêmio dos Estados Unidos e também do México. A discussão está vindo na esteira das batidas entre Verstappen e Norris, na verdade não batidas, mas das disputas entre Verstappen e Norris, que resultaram em penalidades para ambos se a gente levar em conta os dois grandes prêmios. Inclusive, está sendo dito que a abordagem da direção de prova, de dar por exemplo os 20 segundos para o Verstappen, já é um combinado entre eles de ser mais rigoroso com esse tipo de situação, porque de acordo com alguns pilotos, os eventos recentes ultrapassaram os limites do entretenimento esportivo. Alguns até compararam as manobras recentes com o Brasil 2021, e o Russell destacou que a batalha dele com o Hamilton foi um exemplo de batalha dura e justa. Inclusive, os pilotos preferem que as mudanças no regulamento sejam feitas imediatamente, ao invés de esperar até 2025. Se está errado, tem que mudar, e eu estou falando há muito tempo para vocês que o regulamento da Fórmula 1 tem uma série de brechas, você tem esse negócio da Fórmula 1 flertar com aquilo que não está no regulamento, como é o caso das diretrizes, então ela aplica a diretriz como se fosse do regulamento, mas tem diretriz que acaba sendo contraditória ao regulamento, e aí você vai gerando uma série de confusões, você tem acordos que são feitos que não estão no regulamento, como é o caso, por exemplo, do que aconteceu em 2021 com aquele acordo do Safety Car, você tem o tal acordo de cavaleiros que antigamente não tinha nada, na regra que fosse próximo ao acordo de cavaleiros, hoje em dia você tem uma coisa ou outra, então a Fórmula 1 gosta de brincar com isso, ela cria regras, um monte de regra, quer que os caras virem uns robôs correndo, depois cria um monte de regra que não está na regra oficial, e quer que todo mundo siga e vire a confusão, porque uma equipe vai falar, mas a diretriz é assim, e a outra vai falar, mas a regra é de outro jeito, e aí o que está valendo, o que não está, vira aquela confusão de sempre. Então, os pilotos 19 de 20, ele não revela quem é esse piloto que não concordou, o pessoal vai ficar sempre especulando quem eu foi e quem não foi, não sabemos, não temos aqui nada que indique isso, mas já está a informação 19 dos 20. Você tem alguma noção de quem possa ser o piloto que não concordou? Diz aí nos comentários. Vamos agora para o show de punições, duas punições confirmadas e uma que deve se confirmar em breve. A primeira, no caso as confirmadas, são para as fabricantes de motores Alpine, ou no caso Renault, e Honda, pois é, multa para essas fabricantes. A Honda falhou na documentação precisa de cálculos de custos, por isso vai ter que pagar uma multa de 600 mil dólares, porque, caso você não saiba, desde o ano passado você tem um teto orçamentário para motores também. Então, ela foi pega justamente nessa parte do teto orçamentário para os motores. 600 mil dólares ficou barato porque a FIA afirma que eles agiram de boa fé, ajudaram nas investigações, passaram todas as documentações certinhos, depois que viram ali que tinha coisa errada. Então, é uma violação pequena do teto orçamentário, não é algo absurdo, por isso vai pagar 600 mil dólares de multa. Já Alpine recebeu uma multa um pouco menor, de 400 mil dólares, por atrasos no envio de documentos e omissão de informações relevantes. Isso aqui, para mim, é grave, tá? Se você omite informações relevantes, ok, pode ser que não seja nada que vá dar mais performance, mas se tem o relevantes ali, para mim é grave você omitir. Uma multinha de 400 mil fica barato, fica bem tranquilo. Então, mesmo que tenha agido de boa fé, tenha ajudado depois e tudo mais, por que a empresa omitiu informações relevantes? Então, ela não agiu de tão boa fé assim. A empresa não agiu de boa fé porque ela estava omitindo uma coisa, é você, num erro que acontece, não passar uma informação ou algum valor sair errado. Um erro pode acontecer, isso acontece em qualquer lugar da sociedade. Agora, deliberadamente, você omitir uma informação relevante, ao meu entender, precisa ter uma punição um pouco maior. De qualquer forma, tá aí, 600 mil dólares para a Honda e 400 mil dólares para a Alpine. Você acha que essas multas são justas? Fala aí nos comentários. E a punição que pode se confirmar é no Grande Prêmio do Brasil. Nós já estávamos falando sobre isso antes do Grande Prêmio do México, né? Os pilotos vão ter penalidade em algum momento. E o Verstappen é o mais próximo, até porque no México reclamou muito de problemas no carro. Inclusive, há quem diga que ele perdeu de 2 a 8 quilômetros nas retas por estar com um motor já ruim. O Verstappen deve trocar o motor, e esse deve é porque não há ainda uma confirmação oficial por parte da Red Bull. Ele deve trocar o motor no Brasil, porque o Brasil é uma pista historicamente mais tranquila de ultrapassar. E, claro, todo mundo vai ficar na mente com aquela corrida do Hamilton em 2021, que trocou o motor, botou o tal motor apimentado, que nada mais era do que o motor normal, num giro maior, porque ia usar por menos corridas, e aí o Hamilton fez a festa. Nós sabemos muito bem disso, fez a festa tanto na sprint quanto na corrida principal. Pode ser um bom trunfo para a Red Bull, para ela buscar minimizar danos, já que a punição vai ser de 5 posições no grid. E essa punição de 5 posições, se você tem um motor muito superior, pode facilmente recuperar isso em Interlagos, no Grande Prêmio do Brasil, de forma bem fácil, bem tranquila, não deve dar dor de cabeça para o Verstappen, a não ser que o carro esteja uma bela de uma porcaria. Dito isso, a Ferrari ou a McLaren também podem trocar o motor no Brasil, por que não? E aí ficaria elas por elas. Você já tem uma Ferrari e uma McLaren que estão andando melhor do que a Red Bull, e se eles trocam o motor por agora, por mais que leve a punição junto do Verstappen, você pode também ganhar mais posições que o Verstappen, e aí fazer como seria numa corrida normal, de ficar à frente dele e marcar mais pontos. Por outro lado, é uma oportunidade de você descontar mais pontos ainda, considerando que o Verstappen deve largar em segundo, terceiro, quarto, aí ele perde mais 5, vai ter que fazer corrida de recuperação, dificilmente o Verstappen vai terminar nos dois primeiros lugares, ou até mesmo no pódio, dificilmente o Verstappen consegue um pódio na Corrida do Brasil. Lembrando que a punição será para a corrida principal e não para sprint, mudou a regra para esse ano, então quando você faz essa troca para a corrida de domingo, a punição é na corrida de domingo e não na sprint, ok? Não tem mais aquele negócio de você conseguir trocar essas punições, ah não, na sprint eu vou ser punido e depois na principal estou de boa. Não, isso não vai acontecer até porque a corrida principal tem um peso muito maior em relação à sprint. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor, e em breve começaremos a falar mais sobre o Grande Prêmio do Brasil. Um grande abraço, valeu e falou!